Oi, gente! Olha quem tá aqui! Não é a Clever Atala? Hoje é o Tadeu, os dois. Gente, Tadeu Patola. Sabia? Eu tenho certeza que um monte de gente queria estar aqui. Queria estar aqui só olhando essas coisas, esses discos de ouro, essas guitarras, babem, babem. Fala pra mim, Tadeu. É coleção? E trabalho meu e da banda. Porra, meu. Verdade. Desde quando? Desde 97. Porque quando você começou, porque assim, não é todo mundo que tá no meu canal, que agora eu termino esse canal, que é entendido da música, que sabe as histórias e tudo mais. Fala pra mim, quando você começou? Começou como? Você cantando, tocando, produzindo? A minha carreira de músico... E tocava violão, era o cara que tocava violão. Ah, deixa eu falar um detalhe. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade que você conhece essa figura desde os 16 anos? Não, 15. 15. Eu tinha 15 anos. Nossa. Eu tô com 59, fazer 60. Então, eu tô com 62, hein? Caramba. Caralho, mano. A gente tá velho pra caralho. Não, o que é lindo é a amizade de um irmão de quase 51. Pô, a gente já passou. Passamos vários, vários. Vocês já brigaram? Já. Tretaram. Mandando de porrada. Tu não lembra lá no Vila, cara? A gente era porrada. É, é porradinha aqui, né? Tipo assim, brigou e voltou em seguida. Não ficou um tempo sem falar. Ah, essas coisas. Não foi muito bom. Não, eu ficava um tempo sem falar com ele, porque às vezes a gente sumia, né? Um do outro e tal. Mas não porque brigou, né? Não, não porque brigou. Foi meu cunhado. Ainda fui com ele. Não, pode, pode. Ah, é? Não acredito. E quando aconteceu isso? Ele era ciumento? Não. Mas eu até gostava, né? Ah, pelo menos não gostou o cara, né? Andava no carro deles, entendeu? Mas isso faz muito tempo. A gente tinha, tô falando isso, a gente tinha 18, 19 anos. Isso aí é muito tempo. Ó, 1977. Aí eu fui, ó, tem uma época que eu fui morar em Uberaba. O Kleber foi morar em Uberaba comigo também. Nossa! Então, na verdade, vocês se cruzaram um tempo inteiro. É, depois eu voltei pra São Paulo, ele tava aqui. Aí eu encontrei ele de novo quando o Chorão tava, eu tava com o Chorão já, né? Como que foi esse negócio de você conhecer o Chorão? Como que foi? Ah, o Chorão eu conheci ele em 96. O que que foi? Ah, que linda. O Chorão eu conheci ele em 95. Que ele... Que eu conheci primeiro o Champignon, né? É que a minha ex-esposa, minha ex-mulher, ela... Ela tinha uma irmã que namorava o Champignon. Então o Champignon praticamente frequentava a minha casa. Ah, que legal. E aí o Champignon... E ele já tocava, pô? É, eu conheci, já tocava. Tinha o Charlie Brown já. E ele trouxe a fita. E ele trouxe a fita pra mim. É. Aí eu falei, que fita, que legal, que legal sua banda. Fita cassete. Você não sabia que é fita cassete, mano. Foi, que legal tua banda, não sei o que. Vamos começar a trabalhar com ela. Mas tipo assim, quando você escutou, que música que você escutou? Não, eu não escutei, não tinha música nenhuma. A gente, não tinha, não tinha nada dessas músicas. Não tinha, eram outras músicas. É, eram... Eles faziam o som em inglês, veio o Suicidal Tennis e tal, tal. Tem até umas demos rolando aí. Mas era um som em inglês, era uma coisa que eles estavam tentando e tal, e não conseguia já há muito tempo. Mas era uma banda. E tipo, você já deu potencial? Já, foi isso que eu vi neles. Na hora que o moleque me mostrou a fita, eu falei, caralho, os caras tocando assim, não é nada aplicado, mas é assim, quando vai todo mundo pra frente, aí volta de novo, eles tocando junto, muito tight, muito apertado, assim. Porque nessa época você já produzia. Já produzia. E foi o que me chamou a atenção, porque eu falei, caralho, faz tempo que eu não vejo os caras tocando desse jeito. E aí surgiu o interesse de eu trabalhar com eles. Eu falei pro Chorão, meu, vamos botar esse som pra frente. Veio a fase de adaptação, de fazer música um pouco mais leve, porque era tudo muito porrada. Aí depois veio a fase de cantar em português também, que ele não sabia o que cantar em português. E aí? Eu falei pra ele, vai, canta a sua vida, meu. Canta essas histórias aí que você conta pra mim. Tipo qual, Tadeu? Tipo do cara que foi na tua casa lá, pegar a tua televisão lá, do oficial de justiça, o caralho. Nossa! Canta aquela história lá dos caras na fogueira lá, meu, em Santos, saca, meu, que tá uma parada meio pesada, de drogas e tal, que isso aí, no tempo ele, pô, fez uma música Quinta Fé. Quinta Fé. Pô, só aí já tem dois id. Aquela música lá do, do cara, da mina lá que o pai... Do AP? Do AP? Eu só tenho uma bicicleta. É, eu falei pra ele, por que que você não faz uma letra assim, pô, põe naquela base e tal. Aí foi isso aí. E ele ficava super inspirado. Ficava, o Chorão era um cara muito capaz, ele era um cara muito inteligente e muito carismático e talentoso também, ele era muito musical, isso é que era legal nele. Ah, é? Ô, Florinha, vai lá, vai. Ele era muito musical, tinha uma áurea assim, em volta dele assim, que ele sabia o que ele queria, as influências dele iam direto na mente dele e de lá saiam algumas bases. As músicas mais legais do Charlie Brown foi o Chorão que fez a base, o Chorão que inventou a base, assim, aí passava com o Marcão. Ah, muitas delas eu tava. E ele passava, ele fazia a base, passava com o Marcão, com o Thiago, aí o Thiago E ele era o tipo de pessoa que aceitava as suas ideias, suas opiniões? Aceitava, mas no começo sim. Depois ele ficou rebelde. Ai, cara. Aí é foda. É normal. Mas pelo menos ele me ouviu no começo, ó, vamos fazer isso assim, 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 assado, depois quando você estiver fazendo sucesso, você faz o que você quiser. É, e foi exatamente o que ele fez, né? Aí ele ficou rebelde. Ficou rebelde. Mas você sabia lidar com essa rebeldia? Às vezes sim, porque eu também sou ariano, a gente batia muito de frente por causa disso, porque tinha que ter umas coisas lá que a gente brigava por causa dessa parada aí, meu, de querer ter razão e tal. Mas tem uma hora que a razão é a razão, né? E muitas vezes eu deixava ele. Deixava não, não tinha que deixar, porque ele também era muito, um cara muito incisivo, né? Muito, muito, é, até violento, né? Nas paradas. Tinha gente que tinha medo de chorar. Eu não tinha muito não, por isso que eu brigava com ele. Então, ao invés de eu ter medo dele, eu brigava com ele e falava, vai se foder. Será que a gente mandava tudo, mandava uma merda? Aliás, você já tinha tido uma escola com o Kleber, né? De bravedo. Não, e a gente... Ou o Kleber não era bravote. E a gente sempre teve o espírito meio rebelde, assim, também, de pegar e enfrentar as paradas e levar, saca? Até onde puder levar. Até as últimas. Até alguém ceder. E aí era assim, era uma coisa meio por aí. Mas o relacionamento não era ruim. Só que eu fiquei uma época, depois da gente fazer o acústico, o MTV, que eu fui tocar com eles, eu fiquei cinco anos sem falar com o Choron. Caramba! Porque a gente brigou, brigou feio. Brigou feio no fim da turinagem do acústico. E você ficou bem triste, né? Eu fiquei pra caramba. Porque aí veio uma briga geral. Ele brigou comigo, aí brigou com os caras da banda, aí acabou a banda, aí a banda já era outra. Aquela coisa, né? Que todo mundo sabe aí. Quem é fã do Shelly Ground conhece a história e sabe como a história é legal, cheia de coisa legal, coisa bacana, mas cheia de coisa meio conturbada, meio cabeluda, assim. Mas faz parte de qualquer banda de rock'n'roll, eu acho. Por isso que é uma banda que é rock'n'roll. Porque o cara era rock'n'roll. É adrenalina, né? A banda é rock'n'roll. E, pô, tem uma história, qualquer banda. Vê o Motley Crue, saca meu? Vê qualquer banda aí, porra. Tem história. Tem história. Mas história, pô, os caras são loucos, né? É tipo tudo ou nada. E é louco quem trabalha. Também na época eu... Eu tinha banda, né? Eu, pô, já era um cara um pouco mais experiente que eles e tal. E aí a gente foi passando. A gente foi aprendendo um com o outro, sabe? Eu aprendi muito com eles também. Apesar de eu ser mais experiente, eu também aprendi muita coisa. E como que foi essa turnê? Me conta. A turnê que eu participei? É. Você tocava o quê? Eu tocava violão e guitarra. A princípio, no começo, era só violão. Porque a turnê era de violão, né? Era uma turnê do acústico. Era aquela turnê do DVD acústico e tal. A gente saía por aí tocando. A gente fez show no Brasil inteiro. E a gente viajou o mundo. A gente fez uma turnê mundial. E também fomos pro Rock in Rio, Lisboa. Ah! A única banda brasileira. Foi, naquela época foi. É, que foi tocar no Rock in Rio de Lisboa. A gente abriu o Foo Fighters e tal. Pô, puta... Responsabilidade. Uma responsa e tal. Da hora. Então foi legal, pô. Quantas pessoas. Hã? Quantas pessoas, irmão? Eu acredito que umas 20, 30 mil. O Rock in Rio de Lisboa não é que nem aqui. Ele não é grande que nem aqui. Não. Pelo menos naquela época, saca? Em 2004 não era tão grande quanto é aqui. Mas assim, pra ver o Charlie Brown tinha muita gente lá. Foi um show muito esperado. Foi em 2004. Foi a primeira vez que o Charlie Brown tocou no Rock in Rio de Lisboa. Nossa, que legal, né? Depois eles voltaram lá, tocaram de novo lá, mas aí eu já não tava mais. E tipo assim, nessa época que vocês foram pro Japão? Foi nessa mesma época. A gente saiu daqui. Nossa, aí foi pro Japão naquela época, hein? Ah, foi. A gente saiu. Nós fomos pro Japão, pros Estados Unidos. Fomos pra Inglaterra. E... Eu fiquei de férias. Ah, é. Ah, é. A gente viajou 40 dias. Acho que foi isso. 40, 50 dias. 24 horas por dia, a banda. É, não. Todo mundo acordando, se vendo todo dia, se vendo toda noite. Mas aqui também. Na turnê foi aqui. Porque a gente tocou no Brasil inteiro aquele ano. E era todo fim de semana. Praticamente de quinta a sábado. Ou de quinta a domingo. Nossa. Tinha show. Então era muito... Vida louca, né? Era muito forte a parada. E era legal. Pô, era show direto. Eu adorava. Hoje não tem mais isso, né? Não tem mais isso. E hoje não vai... Parece que vai demorar. Não vai ter. Vai demorar, né? Pra voltar a ter. Fala aí que você tá procurando. Eu tô procurando minha limonada, achei. Quanto tem bateria aí? Você tá vendo isso ou não? Não, quanto tem? Não enxergo. Mas por quê? Não tava lotado aqui? Tava, mas... Não. Não sei. Você conferir, né? Você na vida filmadora? Não. Tem... Tá aqui, ó. Verdinho. Agora, nem conta desses discos de ouro, de prato. Como que foi? Qual foi o seu primeiro? O que que aconteceu? De ouro, de ouro. De ouro, de ouro, de bocado. Vamos cantar os meninos. Esse aqui. Calma aí, mano. Vai lá, fala. Esse aí foi o La Família 013. Foi o último disco do Charlie Brown. Eu produzi ele em 2013. O Chorão já tinha morrido. Quando eu cheguei pra produzir esse disco, o Chorão já tinha morrido. Eles tinham começado a fazer o disco sozinho. E eu finalizei. Isso aí é do acústico. Isso aí é disco de... Platina... Não, é disco de quê? Disco de platina duplo do acústico. Isso aqui é disco de ouro. Esse aqui é disco de platina. Nossa. Do DVD. E aquele é disco de... Pera aí. Esse aqui é do CD. É isso. Esse é do CD e esse é do DVD. Um é disco de ouro do CD e outro é disco de ouro do DVD. Que legal. É. E tem mais. Tem mais. Tem mais. É o que eu falo escarra. E esses discos, assim, ficaram com você ou o Chorão tinha um também? Cada um recebe um. Cada um recebe um. Mas tem grande abono. É, tanto que tem o nome, né? Ah, tem. Tipo a dedicação. Nossa, que legal. Meu. Muito legal. Muito legal. E essas guitarras? Isso aí são as minhas meninadas. Meus fedosos. Qual foi a sua primeira? Qual é a mais antiga? A minha primeira eu nem tenho mais. Então qual que é a mais antiga daqui? A mais antiga é essa aqui. Essa aqui é uma Fender. Uma extrato. Ela é 89. Eu tenho ela desde 89. Mas eu tinha uma outra. Eu tinha ela desde 72. Ela era em 1972. Eu acabei tendo que vender ela. Eu não queria vender, mas vendi. E depois dessa. Não usava muito, é. É. E essa Les Paul também. É uma guitarra que eu gosto muito. Eu tenho ela já faz um bom tempo. Esses violões são aqueles que a gente usou no acústico. Ó, esse aqui. Saca? Se você for ver na foto ali, tem. Ali, ó. Tem lá. São esses violões aqui. Esse preto aqui também. Nossa, quanta história. Tadeu. E o resto é o meu baixo, o meu ukulele. Tem uma outra guitarra ali que ela é mais sincera. Qual que é a sincera do seu coração? É, o que eu tava te falando. Eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito da extrato. Porque é uma guitarra que eu tenho ela há muito tempo. Porque eu sou mais extrato. Eu gosto mais de extrato orquestra do que de Les Paul. Mas eu gosto das duas. Mas eu sou extrateiro, né? Que nem se fala. Extrateiro é o cara que toca de extrato. Que é o modelo da guitarra. Ah, entendi. Tem o horneteiro e tem o escateiro. E em relação aos pedais, como que funciona? Então, os pedais... Hoje, assim, como eu não faço mais show, os meus pedais estão guardados aqui. Alguns pedais guardados, outros aqui numa outra pedaleira. Mas a gente usa muito... Pra gravar hoje, a gente não usa nem amplificador, sabia? Não tem aquela coisa grande, não. A gente costuma usar o amplificador dentro do computador. É uma coisa séria. Já tem um simulador. Existe um simulador de guitarra hoje que ele... Atende bem. Atende o som do amplificador. Inclusive, ele copia o som do amplificador. Dá pra você fazer a coisa muito mais rápida. Muito mais, né? Agora, mudando totalmente de assunto. Ao seu ver, hoje é mais fácil ou mais difícil uma pessoa, uma banda explodir e dar certo? O que você acha? Eu acho mais difícil. Hoje é mais difícil? É mais difícil. Mesmo com a internet, mesmo com tudo isso? É, assim, eu não sei se é mais difícil ou não apareceu a banda, entendeu? Tem essas duas coisas, né? Também, né? Porque, pô, tem... Você vê bandas boas aí que estão... Virou um mercado de nicho, né? Não é mais aquela coisa, assim, que todo mundo conhece. Tem bandas que estouraram agora, tipo o Eagle Kill Talent, o Far From Alaska também, que são duas bandas brasileiras boas pra caralho, mas que algumas pessoas não conhecem. Elas estão estouradas, até porque elas cantam em inglês, entendeu? Então, aquela coisa do rock e tupiniquim ficou um pouco pra trás hoje. Entendi. É, eu acho que o Tchali Bro foi a última banda de rock and roll que soube expressar isso aí com a língua em português e tal, e falando do jeito que o Chorão falava. O Chorão inventou uma língua, né? Ele inventou uma linguagem pra galera do skate e pra outros fãs também, menos compromissados, né? Que todo mundo começou a falar daquele jeito, começou a pensar daquele jeito. Tem muito fã, o Tchali Bro tem muito fã. Tem fã que tatua Tchali Bro aqui, tatua Tchali Bro aqui, em qualquer lugar, meu, é foda. Ela sabe disso. Tá ligado, né, meu? E aí virou uma coisa, assim, verdadeira, uma coisa que realmente aconteceu. E isso, você acha que é, girava é por conta do Chorão? Por conta do Chorão, por causa dos caras também. Esse poder de liderança. Não, é, né, eu acho que ali tinha uma química. É, eu gostava muito da formação Chorão. Inicial. Pelado, Thiago Marcão, champignon. Aí o Pelado saiu, aí depois entrou o Graveto, né, que também é um puta batera, que eu gosto muito da formação com ele também, rola uma química. Aí saiu o Graveto, entra o Pinguim, que também é de Santos e tá acostumado a ouvir o som dos caras, quer dizer, sempre teve essa... Sintonia. Essa coisa, é, essa sintonia entre eles, até por eles morarem na mesma cidade. Então, o Chorão sempre teve uma química legal pra tocar, os caras sempre foi... Puta, o som é sempre do caralho, o som, sabe? É... É muita emoção, né? Eles cantam com muita emoção. É, puta, gravar é do caralho, não toca bem, todo mundo, porra, faz lá, saca? Tem uma chatinha. E uma vibe legal, né? É, tem isso também. Que foi? Que foi? Quer aparecer? Deixa eu tirar a bolinha, peraí, deixa eu tirar a bolinha. E você, Cleber, como você se sente aqui, nesse mundo? Nesse mundo tchalibral? Tadeu, sacola, quanto tempo você não via? Tadeu? É. Fazia uns dias já que eu não via. Uns dias? Menos de um ano. Uns dias, menos de um ano. É, fazia, mas é que a gente fica se vendo na porra do celular, né? É. Fazendo... É foda isso. É, até isso tá diferente, né? É, mas é até normal hoje, isso aí não... Não vai abalar, né? Não, de jeito nenhum. Pô, e amizade é amizade, né? A gente pode não se ver toda hora, mas estamos sempre aí. Não, tem aquele laço que foi feito e... Pensando no outro, cuidando do outro também, principalmente. Isso é raro, não? É. Hoje? Eu acho as pessoas tão individualistas hoje. Os amigos, não sei, parece diferente. É, então, é o que eu te falei. É, é diferente. Eu acho que a geração da gente, na adolescência e na infância e na adolescência, tem uma coisa muito mais... Uma química, talvez. É, a química tem o vínculo, é isso aí. Tem o vínculo. Exato. E fica... Porque a molecada de hoje parece que não tem, né? Não tem. É tudo muito descartável. Como a música é descartável, tudo é descartável hoje. Já pegaram o total. É. É muito diferente, é. É. Molecada não se liga muito em carro. A gente é fissurado pro carro, caralho. Saca, a gente, porra, cresceu, né, meu? Fazendo merda. É, de carro. Entrando torto nas curvas de opalão, na rua ali. Então você participava do grupo, do grupo maluco. É, às vezes a gente... É, porra, lógico. Mas é porque também não existia tanta polícia, será? Ah, internet... Até hoje tem isso. A molecada de hoje que gosta de carro também faz isso. Você vê, eu digo assim... Só que é outra tecnologia, né? É, é diferente, é diferente. A gente se sujava de graxa. Hoje os caras não se sujam. Vocês são o país. Mais ou menos assim. Nossa, verdade, né? Verdade. É diferente, né? E também, eu acho que entrou muito games, né? E as pessoas... Não, mudou tudo, ué. Molecada não sai mais na rua que nem a gente saia, não faz mais nada. E agora, então, vai ser assim mesmo. A gente ia pro colégio, não. Entendeu? De manhã, eu ia pra um lugar, eu ia pra outro. A gente estudava no objetivo, mas ele... Em uma unidade ou em outra... É. Ele tinha carro, não tinha. Entendeu? Você era o carona. É. Mas aí, no fim do dia, a gente se encontrava, dava rolê. Todo dia? Mais ou menos. Fumava baseado. Ah, todo dia? Mais ou menos. Era sazonal, né? Era assim, tinha época... Era um rolê saudável, né? Não tinha esse negócio de... Acho que a droga representa hoje, né? Com essa molecada. Hoje o negócio é punk. É. Hoje é meio... Hoje é química, hoje é... É... Outro tipo de... De criação, de viagem, enfim. São outros tempos, né? Acho que não tem nem como comparar. É. Verdade. E deixa eu te falar, Cléber. Só que eu já acho muito mais difícil. Você acha? Pra essa molecada, sim. É. É mais... Sobreviver como nós sobrevivemos, né? Não, mas assim, você vê que... Que... Se você contar aqui a droga também, a adrenalina que a gente sentia, saca, meu? Isso aí, pô, conta muito pra cá. Pelo menos pra mim. A minha droga era adrenalina, saca, meu? Que eu ficava, pô, fazia umas paradas assim... É... Bem louca, né? Assim, que é... Como eu falei, a gente gostava de carro, a gente achava que era piloto e o caralho. E... Mas eu soube que você andou de kart. Eu andei, eu andei de kart. Eu andei de kart. É por isso que eu tô falando na... Eu comecei a andar de kart com 13 anos. Profissional. Até 17. É, não. Era... Era... Eu era júnior, eu entrei como júnior, depois passei pra PC, depois passei pra P.O.C., que é piloto, oficial de competição, piloto de competição. Essas categorias, né? Vão subindo. Até que eu tive que sair. Então, eu não consegui correr de carro, porque minha mãe cortou as asinhas lá, minha e do meu pai. Falou, vocês não vão nem fudendo fazer isso. Meu pai também era da indústria automobilística, gostava de carro. Então, eu sempre vivi no meio de carro. Mas eu parei com isso e, por causa disso, eu virei músico. Porque eu falei, se eu não for piloto, eu vou ser músico, caralho. Ah, tudo a ver, né, Cleberto? Não, tem a ver, sim. Pô, principalmente guitarrista, que faz música... E aí, eu fui... Pô, entrei num conservatório, fiz música, fiz quatro anos de música. Comecei a trabalhar como músico, tive banda. Quer dizer, muito conhecimento, né? As pessoas pensam que vem do nada, né? Não, mas tudo isso também, porque eu já tocava. Eu tocava um de ouvido, desde criança eu tocava de ouvido. Então, eu fui aprender música pra saber o que eu tava fazendo. Ele era o cara que tocava violão. Quando a gente ia pra praia, né? Pois é, eu batia violão. Eu tava sempre com violão. Sempre com violão. Sempre, sempre, sempre. Tinha banda, a gente era um moleque, eu já tinha banda, né? Aquela... Fusemos com um monteado. Fusemos com um fogo no teatro, em Franca. Como foi isso? A gente foi tocar no teatro uma vez, em Franca. Como é que foi, meu? Ah, mas isso era com a banda de São Paulo, né? O Mandinga, né? Puta, nem... Eu não sei o que aconteceu. Alguém subiu no teto lá, colocou fogo no teto do teatro. Mas teve o show. Teve o show. Eu não sei quem foi, sabe? Louco, 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 louco. E aí, eu ia cair um pedaço do teto do teatro. Assim, acho que uns cinco minutos antes de começar o show. Mas o Tadeu fazia sucesso, Tadeu, né? É? É, mano. É, Tadeu. Tá pensando o quê? É, Fala, né? Aí, fez sucesso com Fogo Fato? Foi Fogo Fato, lá de Franca. Tadeu foi um dos primeiros casos a gravar disco independente. Ele foi lá e gravou o disco. Foi. Não. Ele tinha disco pra vender. É, a gente bancou tudo, fazendo tudo. Tipo, quem que fez isso? O Aguinaldo e o Timóteo, né? Que faleceu agora esses dias. Não, mas isso todo mundo fez. Eu sei. Eu sei, eu sei, mas é... Você foi o primeiro. Não, eu fui o primeiro. Não tomando porra, mano. Não fui o primeiro. Foi, foi, foi. Foi o primeiro que você conheceu. Mas não fui o primeiro, porra. Mas foi bem legal, foi bem legal. Ele era destacado, né? Ele era o artista. Você era o amigo do Tadeu. Eu era. Que legal, Tadeu. Essa admiração é top. Depois de o Chorão, ele era o amigo do Tadeu também, você entendeu? É. E o Chorão, depois de o Chorão, ele era o amigo do Tadeu também, você entendeu? É. E o Chorão já veio aqui, se não me engano, não mudou as vezes, não foi? O Chorão veio, veio aqui. É, nossa. Veio, eu trouxe ele aqui algumas vezes. Porque eu mudei pra casa. Nessa casa. É, nessa casa. Eu mudei pra essa casa em 2004. Então, a gente já tava no acústico. Já no... A história do Chalibral não começou aqui. Não foi aqui, não sei. Não. Foi numa outra casa que eu tinha e tal. Foi... É, 96, 97, né? Então, de lá pra cá eu mudei. E continuou a história aqui, né? A gente fez muita coisa aqui também. Mas já no... No fim da... Da jornada dele, né? Da parada lá que aconteceu. Que, porra, a gente fica mal. Porque... Eu não gosto de falar nisso porque é foda, meu. Pra mim, pegou pra caralho. Pegou. Foi uma coisa assim que... Nossa. Eu fiquei muito mal. E depois veio o Champ. Aí foi dose dupla. Eu falei, caralho, mano. Como que era a relação do Chorão com o Champion? Que esses caras tão fazendo... Hã? Como era a relação do Champion e do Chorão? Eles eram amigos? Tinha treta? Não tinha? Eles eram amigos. Eu acho que o Champion era mais filho do Chorão. O Chorão era o irmão mais velho. Alguma coisa. O Champion tinha uma fixação no Chorão. E ele também. E o Chorão queria ensinar o Champion a ser do jeito dele. Só que eu acho que ele ficava puto com o moleque. Porque o moleque, ele sei lá. Às vezes ele entendia errado. Eu não entendia o que ele queria dizer. Sei lá o quê. E pegava no pé. Porque tinha uma diferença de idade. Tinha 10 anos de diferença de idade. Acho que isso. Quase. Quando começou a tocar, ele tinha que dar autorização. Eu conheci o Champion, ele tinha 16 anos. Eu namorava a minha cunhada. Ele não podia fazer show. O primeiro show, ele teve que assinar um bagulho lá. E como que apareceu o Champion na vida de vocês? Já que ele era tão moleque? Então, ele namorava a minha cunhada. A irmã da minha ex-mulher. E a gente convivia. E você via potencial nele. Depois de um mês que eu estava convivendo com ele. Ele já falava que tocava, que tinha uma banda. Eu também tinha a minha banda e tal. E eu tinha o estúdio em casa. E a gente ficava lá. Vou te mostrar a minha banda. Vou te mostrar a minha banda. E um dia ele trouxe a fita da banda dele. E aí... Chorão no vocal em inglês. Chorão no vocal em inglês. É aquela fitinha cassete que os fãs hoje, eles cultuam e tal. Eu também tenho uma aí, mas tá guardada. E... Eu vi essa fita, achei legal pra caralho. Mas eu falei, ah, é isso, mas não é isso. É isso, mas o som não é esse. Eu acho que a banda é legal pra caralho. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer isso. Aí o Xanque chamou os caras, né? No dia seguinte eles vieram todos em casa. Baixaram em casa o Chorão, o Thiago, o Pelado. E a gente conversou e a gente ficou amigo. Primeiro a gente ficou amigo, né? Porque teve aquela identificação do som também. Porque eu tinha uma banda que fazia um som que eles gostavam. Que era onde eles queriam chegar. Tanto que o primeiro disco do Shelley Brown, eles fizeram muito. Eles tiveram uma influência até meio psicológica da banda que eu tinha na época. Mas você que fez essa influência. É, eu fiz porque eu jogava coisas pra ele. Sim. Era a sua história. E aí eu falei, pra eles trocarem de guitarra. Eles tocavam com guitarra pesada. Falei, toca com guitarra mais leve. Mas eu fiz um som mais pop e tal. E eles acataram e fizeram. Só que eles fizeram o... Tiveram influência pela minha banda. Só que eles fizeram dez vezes melhor. Ai, que lindo. Então foi uma coisa legal. E a partir daí eles foram buscando. Você se emocionou? Ah, sim. Eu achei legal pra caramba. Porque fazia muito tempo que eu não vi uma banda que eu achava legal. E que falava, pô, meu, posso pedir pra esses caras tocar qualquer coisa. Saca? Que eles vão atrás, eles vão buscar. E eles têm talento pra isso e têm aptidão. Saca? E, pô, e os caras são uma banda. Os caras eram tudo figuras, sabe? Como banda também. Pô, legal. Aí fui trabalhando a banda durante um ano. Dentro do estúdio. Saca? A gente tentando fazer música. E eles fazendo músicas e tal. E eu junto com eles. E a gente tentando uma coisa, tentando outra. Teve uma época que a gente foi parar no estúdio do amigo meu. Do Luciano Curban. Saca? Aí eu ia lá todo dia. Porque eles estavam lá. E eu trabalhava nesse estúdio. Fazia publicidade. Aí o Chorão pintava lá. Saiu uma música. O Chorão fazia peças de publicidade também. Teve essa fase, sabe? Deixa eu falar. Teve uma fase que o Luciano queria tirar o pelado da banda. Eu falei, não, você tá louco. Falando, a banda é legal, mas esse baterista... Aí eu falei, não, vamos parar aí. Aí eu tirei a banda de lá. Eu falei, não, não, não. Você não tá entendendo. Irmandade, né? Irmandade. Não, vai tirar o... Não, não é irmandade, não. O pelado é foda, meu. O pelado é um dos melhores bateristas que eu conheço. Ele é, porra, ele é muito... Ele que inventou essa parada de tocar assim, desse jeito. E todo mundo toca igual a ele hoje. Às vezes sem saber. Ele que inventou essas viradas de Shelly Brown, de reggae, não sei o quê. Que toda banda de rock hoje faz as viradas do pelado aí, sabe? Nossa, olha que legal. Uma referência. É, referência. O cara é foda, não é fraco, não. Tira o chapéu, né? Tira o chapéu pelado. Ah, e deixa eu te falar, sem uma produtora assim, como de qualidade, é difícil estourar? A mesma banda sendo boa. Sem uma produtora, sem uma gravadora? Sem uma gravadora, sem todo esse... Hoje a coisa tá muito diferente. Na época do disco, na época que a gente vendia disco, isso na época do vinil, na época do CD, você precisava de uma gravadora e também não tinha toda essa tecnologia à disposição pra você poder ser o gestor da tua própria carreira, né? Ter condições de ser o gestor da tua própria carreira. Hoje você tem como fazer isso. Então hoje tu não faz pelo celular, hoje o cara sobe a música dele porque não tem mais produto físico. É tudo mais fácil. Você sobe teu vídeo no YouTube, saca? Antes você precisaria de uma produtora pra vir aqui filmar e tal, não sei o quê, e botar o outro, editar, não sei o quê, papapá, um monte de gente, alguém pra lançar, editar. Aquela coisa não se faz tudo hoje. Todo mundo faz qualquer trabalho artístico de áudio, vídeo, ou seja lá com qualquer conteúdo, por conta própria. E a música é assim também. Antes você precisava de todo esse aparato e hoje não precisa mais. A gravadora hoje nem é mais gravadora, ela chama a gerenciadora de conteúdo. Porque ela não grava mais nada. Entendi. Os caras já entregam gravar, já traz pronto, grava em casa, ou gravou no estúdio não sei quem, gravou demais, mas não no estúdio da gravadora, aquela coisa. Não tem mais aquele. Muito raro acontecer isso. Tem um ou dois que fazem isso. Mesmo assim, sabe, os caras têm estúdio grande, há um elefante branco na mão. Porra, é muito caro. É tudo muito, sabe, não justifica, sabe, o mercado que a gente tá vivendo aqui no Brasil e tal. E a gente faz, por exemplo, eu faço aqui meus discos em casa com a mesma qualidade. Então, saca, é a questão assim. Custo-benefício, né? Exatamente. E rapidez, né? Rapidez. E também saber fazer, né? Porque é diferente. Uma coisa é diferente da outra. Mas você sabendo fazer e dominando, você chega lá e... Entendi. Então, tipo assim, hoje, o seu papel profissional junto a uma banda ou um músico seria exatamente o quê? É de produtor musical. Eu trago a banda pro meu estúdio, um outro estúdio que a gente tem do lado, do outro lado da avenida, pra gravar suas músicas e a banda, ela vai ser dirigida por mim o tempo todo. Eu vou estar full time com ela, eu vou estar dentro do estúdio, eu vou estar... Eles vão apresentar as músicas pra mim e eu vou falar o que que tá legal, o que que não tá legal. Eu também sou músico, eu sou guitarrista, eu tô lá, às vezes, tocando com eles, falando numa linguagem musical com eles, muito bem, bem acertada, né? Profissional, né? E todo mundo entende e tal. Então, esse é o trabalho do produtor. Eu vou lá, ajeito tudo, ajudo a fazer os arranjos, gravo. Tenho a minha equipe, que é o Luiz Leme e o Educares também, que me ajudam a gravar, me ajudam a realizar essas produções. Nossa, muito legal, né? Então, é um trabalho, assim, é braçal, é artístico e é essencial pro músico hoje, porque o músico hoje, ele quer ser músico antes, às vezes, antes dele poder ser aquele músico. Aí, ela concorda. Então, assim, você ajuda ele. Você acaba ajudando ele a chegar no resultado. Porque, na realidade, ele tá, tipo, desorientado, né? É, às vezes, assim, é a produção, mas é uma aula de produção. Eu pego muita banda iniciante pra fazer hoje. Ah, legal. É, então, eu peguei muita banda iniciante de cinco anos pra cá, justamente pra tentar levantar a cena do rock'n'roll, pra tentar descobrir uma banda nova, pra tentar, saca, fazer o que aconteceu com o Chalibral naquela época. E tá muito difícil. Você não acha uma banda, assim, são todas bandas legais, algumas medianas, mas, assim, é... Não sei o que acontece. O cara precisa tá ali, naquela hora, lá e fazer... É... Não dá pra descrever, saca? Dá certo quando você vê que tá dando certo e pronto. Você sente. Porque, é, conteúdo tem, é, saca, condições tem, mas, assim, é, música é uma coisa louca e mágica, né? Você vê, assim, é o carisma da pessoa, é o frontman que tá lá, é como você tá falando com o público. Mas essa pandemia também prejudicou demais. É, não, sem contar tudo isso, tô falando de uma maneira geral, a pandemia agora fudeu, saca? Agora é streaming, eu acho que o músico hoje tem que se concentrar no streaming, saca? Porque tá tudo na internet, ele vai ganhar dinheiro, o músico e o compositor e a banda, o artista, no streaming, sabe? No player lá, quanto mais tocar a música dele, ele recada direitos conexos e autorais no fim do mês. Porque de show, acabou. Acabou. Então, tem muita gente ligada nisso. Não tem imprevisão, né? O que pode tudo é isso? É, tem uma previsão imprevista. É, previsão longa. Complicado, né, gente? A previsão é imprevista. Verdade, né? E, é, e outra, às vezes você vê gente sem conteúdo, sem voz e história. O que que acontece? Acontece que você tem muita tecnologia hoje, que dá pra você melhorar a voz da pessoa. Às vezes uma voz desafinada, ela fica afinada. Às vezes uma voz que não tem grave, ela ganha um grave. Ela ganha um corpo, ela ganha... Então, existem essas coisas hoje que facilitam muito a vida do artista. Eu falo assim, às vezes, porque o artista, na época do analógico, quando não tinha tudo isso, ele tinha que ser artista mesmo. Ele tinha que ser foda mesmo. Ele tinha que ser de show, né? Tem muita gente que acha que é foda, mas, assim, é o que eu tô falando. Tem muita pós-produção em cima, muita coisa... Tecnologia, né? É, e aí, porra, vai fazer ao vivo e você fala, puta, mas aí... E é isso aí que... Saco? É, porque, na verdade, além dele ser bom como músico, ele ainda tinha que ter presença de palco, ele tinha que ter improviso. Não, eu tô falando isso, eu não tô generalizando. Tem muita gente boa por aí, mas, assim, como eu tô mexendo com muita gente iniciante, esses iniciantes de hoje, eles são mais... É, que nem você falou, um pouco mais desorientado que os iniciantes de... De antigamente. De antigamente, entendeu? Mas eles acabam ficando bons. Isso é bom, porque aí você vê até onde a pessoa pode chegar. Você faz isso pelo artista e tal, não sei o quê. Pô, legal pra caralho, o som fica legal, porque tudo sai legal, né? Entendi. E aí ele melhora com isso, porque ele começa a se ouvir afinado, ele começa a ouvir a banda dele organizada, os guitarristas começam a conversar. Às vezes tem dois guitarristas na banda que os caras, pô, tocam barulho, não conversam, saca, meu? Eles têm que conversar, né, um com o outro. Então eles aprendem até a fazer isso, saca? Nas próximas composições, nas próximas... É, puta, eu acho que pra eles é bem gratificante, além deles subirem nas plataformas, um produto legal já, né? Pra ter um cartão comum. Uma identidade, né? Eles vão criando uma identidade, né? Então o produtor é importante por causa disso. Você tem que dar um norte, norte nas músicas, norte na carreira do cara também, junto com o empresário. Se houver empresário, enfim. Muito legal, né, Tadeu? É legal, eu adoro, eu adoro, eu adoro fazer isso. Nossa, eu faço isso. Desde sempre. Desde sempre. Então, eu adoro, eu gosto de trabalhar com isso. Tem algumas pessoas na música que gostam mais de dinheiro do que disso. Então é, aí a coisa começa a ficar esquisita. Muito comentão. Ele já fez propaganda famosa também, com a maquiária da Brastemp. Muito comentão. Ele já fez propaganda famosa também, com a maquiária da Brastemp. O Tadeu? É. Eu fui do Um Doce, eu fui do Um Doce. Eu fui do Um Doce. Qual que era essa propaganda? Era uma propaganda antiga, ele tá viajando assim, moleque. Ele sempre foi artista. É. Clábera tá, vai Clábera. Você trabalhou com o Zé Rodrigues, não foi isso? Foi. Zé Rodrigues, meu, fazendo, como é que chama? Fazendo jingles. É, mano. Jingles, então. Música de propaganda, pra quem não sabe, hein? Música de propaganda. Reclame. É. Ai, nossa, eu não sei se balinha. É, mais ou menos isso. Era do reclame. Mas era legal pra caramba. Fazia jingles, né? Jingles, comercial e tal. A gente fazia publicidade. Essa é a parte publicitária da música. Que eu trabalhei um bom tempo também. E me conta uma história, assim, como sempre, irreverente. Nossa. Irrelevante ou irreverente? Não, irreverente. Do Chorão. Que a gente possa dar risada. Porque hoje você dá risada. Na época, talvez não, né? Do Chorão. Uma vez a gente tava no Rock in Rio. Nessa vez que eu fui com eles pro Rock in Rio. Então o Chorão tinha mania de atirar o... Ele tinha mania de atirar o skate do palco. Só que ele fazia isso aqui, aqui no Brasil. Todo mundo já tava esperando ele atirar o skate. Ele tava andando de skate no palco. Uma hora ele atirava o skate na proté. Nossa. Todo mundo ia no delírio. E a molecada já ficava assim, né? Já ficava esperta. Então ia um lá, sempre pegava e tal. E ele foi fazer isso no Rock in Rio. Só que no Rock in Rio... No Rock in Rio tinha um monte de gente que... Não tinha visto o show do Chalibrau ainda. Era a primeira vez. Ele... Onde foi? Foi em Lisboa. Caramba. Ele pegou e mandou o skate. A hora que ele mandou o skate... Ninguém tava esperando. Ninguém tava esperando. O cara ficou louco. Caiu na cabeça de um portuguesinho lá. Um molequinho de 14 anos. Puta. Foi uma merda. Aí parou o show. Puta. Porque caiu assim o skate. Caiu assim. Pá. O moleque caiu no chão. Tinha que sair de maca. Abriu aquela roda. Nossa. Show, Gal. Show, Gal. Aí ele foi lá pedir desculpa. Pô, desculpa aí. Desculpa aí. Ele foi... Puta que pariu. Desculpa aí. Voltou o show. Tiraram o moleque e tal. Voltou. Ficou aquela roda de novo. E a imagem dele ficou... Terminamos o show. Não, ficou normal. Aí a gente terminou. Fomos pro camarim, né? No camarim. Então eu tô lá assim, né? Eu tava pichando. Eu tava pichando um negócio lá que tinha umas latas de cologete lá. Fazendo os desenhos. Eu tava fazendo o desenho assim. Olha o que eu olhei. Eu vejo um molequinho vindo. Com uma faixa na cabeça. Meu, ele e uma faixa na cabeça. O pai e dois polícias. Falei, caralho, mano. Fudeu. Agora nós vamos pra dele. Fudeu, saca. Aí o moleque veio e passou por mim. Entrou no camarim. Na hora que ele entrou no camarim, assim, eu fui atrás, assim. Aí o moleque pegou, sacou o CD do bolso, assim. E falou assim, tens uma pontaria? Mandou essa. E aí ficou tudo bem. Só foi engraçado pra caralho, meu. Puta, tens uma pontaria. Ficou com o skate, sei lá? Ficou com o skate, ficou com o CD, autógrafo. Ficou com a foto, caralho, o pai, os polícias, todo mundo. Sentiu o ô sortudo. É, sentiu o sortudo. Mas, pô, foi uma fatalidade mesmo. Pô, o cara é coitado, né, velho? É, podia ter, né? No começo ele jogava CD. É, então. Aí machucou os caras. Sério? O CD quase degolou um ou outro. Ele jogava tudo. Ele jogava os caras do palco, assim. É, ele se atingiava no palco também. Ele pedia a molecada subir no palco. Ele voava, assim. Meu, sabe o que ele fazia? A molecada ficava assim pra ele. Provocando. Aí ele ficava assim, cantando assim. Ficava, vem cá, vem cá, vem cá. Aí a molecada ficava, porra, negava, subindo no palco. Pegava, subia no palco. Ele pegava o moleque e pá, 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 pá. Não acredito. O moleque saia assim. Era cheio de seco, né, sangrando. Sabe, cara, velho? Realizado, sabe mesmo? Puta, é muito louco. É os haters já, né? Mas é louco essa parada do rock and roll, velho. Porque é isso aí, rock and roll sem sangue não é rock and roll, velho. Saca? E a adrenalina do cara fica tão pega na hora que o cara faz isso mesmo e o outro também entra na parada, sabe? Assim, é louco, né? Esse negócio do rock. Nossa, é louco mesmo. É. Mas é tipo um momento, né? É um momento. E eu acho que é assim que está, é emoção, né? E você lembrar disso é do caralho, saca? Porque hoje não tem mais isso. Hoje a música tá muito bunda mole. É verdade, né? Saca? Além disso, você não ter um frontman que nem o Chorão, não ter um cara que ia lá e representava mesmo e foda-se, mandava tomar no cu na sua cara, saca? E você não gostar que se foda, saca, meu? Não tem mais um cara que faz isso. E nem pode fazer isso nesse mundo chato que a gente tá vivendo. Fica mais preso. Pô, politicamente correto, saca? Ó, é... Tudo... É muito mimimi, né? Não, mimimi, gente. Além desse mimimi, gente que se aproveita disso, né? Acaba virando oportunismo, né? As pessoas e vitimismo. E vitimismo. É isso que eu ia falar. É muito chato, pô. Mas tu não pode mais brincar com as pessoas. Até, pô... E essa pandemia deixa todo mundo nervoso, saca? Verdade. Fica... É, uns com falta de dinheiro, outros com problema. É complicado, velho. É, é verdade. É música boa que não cai bem no teu ouvido. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas quem eu vejo um estilo musical que é ainda de falar alguma coisa são os raps. Não todos, mas tem muito rap. Não, o rap também mudou. O rap também mudou. O rap, eu vou te falar. Eu tinha uma banda, que em 86, era precursora do hip-hop aqui no Brasil, junto com outras bandas, que era Nação Zulu, tinha o Escova e a Máfia, tinha o Fábrica Fargos, e tinha o Lagoa 66. Falou, e tinha outras bandas por aí, que tal, e tinha o Gueto. O Gueto, é. Que eram bandas que tocavam funk e flertavam com o hip-hop, saca? E era o começo de um movimento. Então eu fiz parte desse movimento, 86 até 90. Com a sua banda. Com a minha banda. Que era qual? Era o Lagoa Meia, entendeu? E aí eu fui, é... vendo a evolução do rap nisso tudo, e a gente consumia muita coisa de fora, porque o rap daqui, também o nego consome o rap de fora, né? Lógico. Então, a gente viu a evolução, e essa evolução mudou o rap. O rap era de uma forma, agora tá outra. Por isso que a gente chama aquele rap old school, e hoje tem esse rap, mas tem o trap, tem um monte de coisa, um monte de vertente. Tem. Sabe? Então muda. Então o cara, o rapper, antigamente, eu acho que ele era mais... É. Ele tinha mais atitude. Hoje os caras, os rappers hoje, tem uns rap de amor, tem uns rap de... saca? Sei lá. Tipo o Projota? É, o Projota é um, que é rap pop, entendeu? O rapper. Que fala de amor, que fala disso aqui, mas fala das dificuldades dele, que ele alcançou, que ele tinha, sabe? Quer dizer, a história é sempre a mesma, mas o jeito de falar, o jeito da rima, a rima mudou, sabe? O jeito, o timing mudou, a métrica mudou, o tempo que os caras falam mudou, saca? Então é... Mas a Rodaça aqui tem muito rap bom, só que não tem expressão, assim, na mídia. Por isso que eu tô falando, é porque tem o rap aqui, mas não é rapper, então, saca? Não é rapper, o cara é um rapper, eu sou um rapper. Ele quer ser um rap. É um caralho. Sabe quem é o maior rapper do Brasil? Adivinha? O Chorão. Cara, ele fazia umas coisas, que era foda, meu, que era foda. Ele escreve várias músicas. Pra mim, até hoje, ele é o maior rapper do Brasil. Saca, na boa. Verdade, verdade. E você vê que era... E não era... Não, mas era... E o legal é que não eram palavras jogadas, eram palavras que tinham uma história e um conteúdo, né? E essa onda skate rock aí, essa onda fez um bem pra caralho. Pro skate, pro público, pra banda, pra todo mundo. Skate vibration. Abriu um leque aí que, puta que pariu, ele tinha um compromisso com isso aí. É. Desde que eu conheci ele. Então, ele queria isso aí, ele queria um motivo, ele queria levantar uma bandeira. Ele precisava levantar uma bandeira. Você vê que isso hoje não existe, né? Ninguém quer levantar nada. Porque tu não quer ganhar dinheiro, parece. É, porque o público é descompromissado e a música também é avulsa. Você não faz mais uma obra, né? Um disco. Você faz um single. É verdade. Aí depois você lança outro single que pode ter a ver ou não ter a ver. Tá gravando. Tá, Cleber? Então, acabou aquela câmera, só pra as pessoas saberem, né? Porque eu vou emendar. Tá piscando, tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Fala pra mim, como que... É o rei do jargão. Eu já tentei gravar uma música aqui. Não consegui. Não, não consegui. Você jura? Fala na Hornet, é. O que que aconteceu? Travado. Fala pra mim, você, Tadeu, por que que não deu certo? Ah, não sei. O cara, porra, o negócio dele é... O cara não é cantor, filha. Você entendeu? O senhor não falava pra mim que se tivesse alguma petida, eu ia cuidar emprego aqui na banda. Mas você não sabe tocar, você não sabe cantar, caralho. Mas você nem tentou aprender? Não. Nem convivendo com ele, porque ele andava com o violão, todo mundo queria aprender, né? Ele era professor de violão. Todo mundo queria. Pô, quer pegar o violão, pra tocar pra caralho. Você quer falar, porra, faça isso aí, não é nada. Não, tem que estudar, caralho. Não é assim não, não é de um dia pro outro não. Mas se tu fizer um curso de... Sim, já aprende. De alguma coisa, aprende, velho. Concordo com você. Você acha que ainda dá tempo? Dá, você não tem... não tem nada. Não, eu vou pôr ele em umas aulinhas. Não tem nada. No conservatório? Não, lá, a Giovana tava fazendo aula de música. Lá do meu cliente? Não, vai lá em Salto, onde a Gigi fazia. lá no teatro. Não, no teatro, ela fazia música, lembra? Lembra. Quando ela tava cantando. Lembra. E é realmente, ela melhorou o tom, mas é difícil, não é fácil. Mas nem todo cara que faz música hoje é música. É isso que eu tô falando. Tem rapper aí que não é músico, não sabe tocar nada. Sabe? Só sabe fazer rap e não sabe nem cantar. Sabe? Não tem entonação, não tem nada. Tem aquela conta do rap, pá, tá, não sei o que, que é legal também, é uma veia artística do cara. claro. Mas não necessariamente ele toca um violão, ou toca, às vezes não toca. Entendi. O chorão tocava. Mas é musical. O cara pode ser musical e não tocar nada. Entendi. O chorão já tocava, ele arranhava certas coisas e ele tinha atitude pra quando ele pegava um violão, uma guitarra, tocava meio asfrado, meio não sei o que e tal, mas você entendia bem a ideia dele, qual que era. E aí, porra... Ele era um bom comunicador, né? É, exatamente. Então, sabia passar pra você o que que ele queria. E a partir daí a gente ia lapidando, todo mundo ia ajudando, fazendo aqui, fazendo ali e virava umas puta músicas. Deixa eu falar, esses dias o Kleber tava falando, contando a história do Camelo. Agora eu quero escutar na sua versão, já que você estava lá presente, né, Tadeu? Do Camelo? Ah, do Dois Irmãos? É. E aí, conta pra gente, como que começou isso? Foi num dia, foi nessa época do acústico mesmo, a gente tava ensaiando pra alguns shows, na casa do Marcão, aí tocou o telefone, e era o Camelo. Até o Chorão ficou surpreso, né? Porque a Denise, a mulher do Marcão, veio com o telefone e falou o Camelo, saca? Queria falar com o Chorão. Aí o Chorão atendeu, ele falou, pô, Camelo, pô, que do caralho, tu ligar pra mim, sou teu fã, puta que pariu, caralho, porra, porque ele gostava do caralho. Eu não sei se ele gostava, a gente sempre meteu o pau nos irmãos, né? Não sei, eu pelo menos nunca gostei, nunca gostava, nunca gostei dos irmãos. Mas não conhecia os caras, não tinha nada contra os caras, então não gostava do estilo. Do estilo, do cigarro. Aí o Camelo ligou pro Chorão, só que do outro lado, da linha o Camelo, né? Depois, a gente sabendo, o Camelo falou, ó, Chorão, só que é o seguinte, eu tô ligando pra você, porque é o seguinte, você sabe como é que é jornalista, né? A gente falou um negócio aí pra uma revista aí, e o jornalista escreveu errado. Não foi daquele jeito que eu falei, você vai ver, você vai achar que eu falei e tal, um negócio da Coca-Cola lá, que a mulher tá escrito lá que você é um vendido. Malandro Coca-Cola. Tá escrito lá que você se vendeu. Como se o Camelo tivesse falado. É, e o Chorão, filha da puta, tu falou, meu telefone, você falou mal de mim, caralho, puta, que você vai se fuder, não sei o que, papapá, não sei o que, pá. Puta, ele atirou o telefone, quebrou o telefone, o cara... Do Marcão. É, na casa do Marcão. Na casa do Marcão. O cara saiu de ser descido. Na casa dos outros, a gente não tá ligado. Decretou a inimizade. É, não, mas ali era um estúdio, então, naquela situação, e do jeito que o cara tava, né, naquela configuração que a gente se encontrava. Saca, foi estranho, mas, pô, todo mundo ficou do lado dele, né, porra, caralho, como o cara vai falar um negócio desse? Mesmo que ele não tenha falado daquele, mas ele falou, teve intenção, falou, o cara escreveu, falou, aí ficou aquela briga. Ele teria corrigido, né? Aí ficou aquela, aquele ranço, né, ficou todo mundo de segunda, assim, né, ficou, porra, na escama, com o camelo, com o seu que, aí, depois de um tempo, acho que uma semana depois, arrumaram um voo pra gente ir pro Piauí, num festival que ia ter. Que ia tocar todo mundo. Que ia tocar todas as bandas, ia tocar um monte de banda, né, então, arrumaram o voo, que era o Charlie Brown, o Los Hermanos, e o Rapa, no mesmo voo, imagina, as três bandas dentro de um avião, pra ir pro Piauí. Falei, isso às oito horas da manhã, em Congonhas, todo mundo de cara amarrada, acordar cedo, o caralho, porque era o dia inteiro de viagem, né, foda. Pô, falei, caralho, mano, não vai dar certo isso, né, mesmo. Aí, o Camelo, na hora que viu o Chorão, logo na entrada, do, 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 antes de pegar o avião, pegou o Chagão, é, eu não vi, assim, mas os caras falaram, o Camelo foi lá falar com o Chorão, o Chorão deu uma carraspana nele, antes de entrar, antes de entrar no avião, não quis saber de falar com o cara, não sei o que, aí nós entramos no avião, entramos todo mundo, isso aqui, e eu tava numa janelinha aqui, na janelinha direita, o Chorão tava sentado na outra janelinha, do outro lado, do corredor, né, então a gente tava, assim, eu via ele, ele me via, tava a banda espalhada no avião inteiro, caralho, aquelas coisas e tal, aí eu vi o Camelo, o avião lotado, o avião tava, tava cheio, tava lotado, não, tinha, tinha, tinha lugar, porque eu tava sozinho, nas três cadeiras lá, tava sozinho, e aí eu vi o Camelo, levantar lá da frente, e eu falei, puta, meu, será que ele vai fazer isso? Aí ele vem andando no avião, assim, e, quando ele passou pelo Chorão, ele parou, assim, foi falar com o Chorão de novo, o Chorão, meu, eu não quero papo contigo, velho, já falei que eu não quero papo contigo, eu não quero conversar com você, não quero papo, aí ele parou, foi até o banheiro, lá no fundo do avião, voltou, de novo, mas Chorão, eu queria te pedir desculpa, não sei o que, caralho, eu não quero falar com você, porra, não sei o que, super alto, aí já virou, já virou um queimão dentro do avião, né, quando a gente ia fazer, ia ter uma baldeação em Recife, né, pra gente chegar no Piauí, acho que em Teresina, teve uma baldeação, teve, teve uma baldeação em Recife, e nessa baldeação, todo mundo desceu do avião, e já desceu com aquela, com aquela coisa meio esquisita, desceu os irmãos, aí o produtor de palco da gente, que cuidava da gente, desceu o Chalibral, aí os caras do Rapa desceram o Rapa, desceram uma de cada vez, nada misturado, assim, porque o clima tava tenso, e a gente foi pro Saguão, ficamos lá no Saguão, esperando a chamada, a chamada pro voo, e a gente tava num Saguão, assim, todo mundo sentado naquelas cadeiras, enfileiradas, tava o Chalibral, aqui do lado, eu tava chorando, tava eu, tava do lado dele, e tava a gente sentado aqui, do outro lado do Saguão, tava os irmãos, junto com o Rapa, lá, acho que era isso, e tal, aí eu, de repente, eu vi a mesma cena, vi o Camelo levantar de lá, aí vi, só que eu falei, não, não vai vir de novo, caralho, aí cheguei e falei, o cara tá vindo aí, você falou pro Chorão, falei, ó, se você se liga, o cara tá vindo aí, segura-me, aí ficou todo mundo naquela tensão, não sei o que, e o cara já começou a esfumaçar, né, velho, o Chorão, é, falei, caralho, vai ser foda, aí o Camelo, quando se aproximou dele, assim, que chegou perto dele, o Chorão só levantou, levantou e deu uma, deu uma cabeçada no, 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 no Camelo, velho, assim, assim, ele chorou, ninguém acreditou na cena, levantou e pá, deu assim, não acreditou, mas foi tão rápido, porque na mesma hora, os caras da banda, colaram junto, saca, então, tem um cara, o companheiro do, do, do Camelo lá, o Amarula, como é que é o nome dele? Amarante, né, Amarula, Amarula, Amarula é bem-vinda, tô chamando o cara de Amarula, ó, vai dar briga aí, Amarante, ele foi lá e, deu um, ele chegou no meio do bolo, assim, e deu um murro, e que acertou, no Chorão, acertou no Chorão, acertou aqui no queixo do gordão, saca, e ele mordeu a língua, saca, assim, pô, saiu correndo, aí, pô, eu saio correndo atrás do cara, o cara correu pra caralho, pra ver aquele dia, que ninguém achou mais o cara, velho, ele sumiu, ele sumiu, esse cara sumiu, porque todo mundo viu ele fazendo isso, e tinha uns 10 correndo atrás dele, mas pra pegar mesmo, porque ia ser foda o cara, saca, corajoso, mas ele ia virar corinho, saca, bicho, saca, ia ser, bom, enfim, polícia, televisão, não teve a baldação, teve, teve, mas foi em outro voo, ficamos um tempo no aeroporto, até ir pra delegacia, e o cara foi pro hospital, o Camelo? O Camelo foi e o Chorão também, eles foram pro, foram pro hospital, do aeroporto mesmo, então tinha uma enfermaria lá, uma coisa de assistência, porque o Camelo ficou com, mas quebrou o nariz o Camelo, quebrou, ficou mal, ele ouvi ele no show, ele foi cantar? foi, ele cantou, ele com o olho assim, todo fundo, e chorou com a língua gorda assim, sangrando o microfone, pra caralho, velho, daí a sangra falava caralho, mano, e a boca cheia de sangra assim, saía, ele foi lá e pá, cada um cumpriu com o seu, com o combinado, que loucura, e foi isso, aí a gente pegou o voo pro Piauí, foi cada, foi cada banda em um voo, aí já não tinha mais, é por isso que demorou, porque o World Los Hermanos, a partir de Recife, foi, num voo, o Charlie Brown no outro, a gente foi no outro, e acho que o Rapa foi no outro também, eu não sei se foi junto com eles, deve ter sido junto, e nunca mais eles, porque o problema lá era a gente, né, e Rapa e Los Hermanos, tudo bem, não, vim pra sair de lá, fizemos show, não sei o que, pá, não sei o que, daquela, aquele clima, filha da puta, ruim pra caralho, todo mundo, puta, caralho, o cara, ruim, o cara tava mal, velho, ele ficou mal também, porque, oi, 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 ele se arrependeu? Não, acho que não, não, ele se arrependeu as coisas que ele falou, não, não se arrependeu não, ele tentou botar a culpa na gente, eu não acredito, a culpa de vocês, vocês me seguraram, eu falei, caralho, velho, como não te segurar, bicho, eu já te avisei que o cara tá vindo, tá todo mundo, prontinho, porra, ninguém ia imaginar isso, se não tivesse te segurado, você tinha vindo lá, e quebrado o cara lá mesmo, na cadeira dele, aí, no dia seguinte, pra ir embora, nós entramos, nós saímos do hotel, eu vi, assim, eu tinha uns seguranças lá, uns caras assim, só tinha gente, já não tinha mais outra, a banda não tinha nada, só tinha gente, saímos do hotel, o cara da van descarregou a gente na porta do avião, entrou no aeroporto, tá embora logo, complicado, entrou no aeroporto, assim, o avião tava aqui, a van parou aqui, desceu no aeroporto, desceu no aeroporto, mas que nem pisar no aeroporto, eu pusei, saí da van já subir as escadas, vocês pegaram a fama de briguentos? não, 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 pô, é a pizza? acho que não, peraí, ô, clube, você estragou meu vídeo? não, eu estraguei, mas o cara vai ficar tocando a campainha, eu tô aqui, não, 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 então vai, continua, a fama de briguento? não, a fama de briguento não, mas é que a gente ficou com o mar também, porque nessa hora, fica uma coisa meio, saca, de porra, não era pra ter acontecido isso, mas a gente é chalebral, mano, a gente tá lá, tamo lá numa, sabe, todo mundo irmão, todo mundo junto e tal, vamos ficar juntos, se alguém vier, saca, falar alguma coisa, vai tomar um cu, saca, meu, aqui é chalebral, saca, é família, e na verdade, se você for ver, mesmo que ele não gostasse do musical, quando o cara ligou, ele ficou mal feliz, né, nossa, que legal, tinha o respeito, né, vamos assim dizer, mas ele também, ele também podia ter entendido o que o Camelo queria dizer, só que na verdade, o Camelo, não, ele falou aquilo, ele quis falar aquilo, ele quis estupinhar o negócio, ele quis, porque aquela coisa de bandinha, a gente não se vende, a gente, a gente é isso aí, vocês vão ter que me engolir, sabe, ah, se fuder, meu, saca, quer ter atitude, tem outro tipo de atitude, nossa, atitude escrota, saca, meu, e o Samuel, saca, meu, e o Samuel, sabe de alguma história, dele e do Samuel, não lembro, teve história dele, não, porque quando a gente ia no restaurante, o dono do restaurante, quando o senhor não entrava, a gente ia ali na, como é que chama, na Roda da Consolação, um senhor japonês, restaurante, ah, o seu Mário, seu Mário, pô, meu amigo, então, a gente entrava lá, o seu Mário, no Cano Mix, é, você também, você até ia lá com ele, ia, ia, você sabe que eu acho que eu fui, a primeira vez que eu levei, foi lá, eu levei ele lá, foi isso, primeira vez que o senhor não comeu comida japonês, ele foi comigo nesse restaurante, no seu Mário, porque ele começou a passar o wasabi no salmão, que nem maionese, velho, sabe, porque ele não gostava de maionese, ele odiava a maionese, eu tenho a história da maionese, e aí, porra, o wasabi, ele gostava pra caralho, aquilo fazia porra, e ficava loucão de wasabi, e aí, legal, também gosto, às vezes, o wasabi pra caralho, só pra dar aquele bagulho no nariz, é, aí a gente chegava lá, aí o japonês vinha, fala, Samuel, acabou de sair daqui, vai pra puta que pariu, você é o Samuel, eu não conversava com ele, toda vez que ele ia lá, o japonês perturbava, Samuel, acabou de sair daqui, vai se fuder, você é o Samuel, cara, que porra, foi lá, velho, primeira vez que eu acho que ele, comeu japonês, comeu japonês, que ele pegou, eu tava com ele, foi comigo, eu levei ele lá, cara, da hora, no Kaiomix, ele se apaixonou pelo japonês, ah, gostou, ele, só comia japonês, é, não, ele comia muita comida, e comeu só churrasco, também, churrasco, né, meu, churrasco era o tempo todo, churrasco, puta que pariu, churrasco, churrasco, foi um morador da churrascaria, foi um morador, desde que eu cheguei lá, ele falou assim, aqui tem a churrascaria, almoço no dia aqui, foi, caralho, isso tá foda, ele deixou saudade, ele deixou, porque tem muita história, tem muita história com o Churrão, porra, todo mundo tem, ele tem, eu tenho história com ele também, cada um tem uma época diferente, né, puta, e junta isso tudo assim, você vê que o cara era foda, era qualquer roupa caralho, só no comecinho, no comecinho ele não era assim, ele era um doce, ele era uma moça, ele tinha quantos anos, esse comecinho? 24, ah meu, isso foi em 96, eu tinha 24 anos, 24? 25 né, mas ele era um molechão, é, ele não tinha dinheiro, ele dormia lá em casa, e a gente, pô, eu e minha ex-mulher, eu era casado, levava ele pra rodoviária, pra ele ir embora, levava pra rodoviária, dava, às vezes ele saia, ele saia às vezes no meio da madrugada, tinha época que eu achava que ele dormia, ele não tinha dormido, que eu dei a chave pra ele, e às vezes ele não dormia, passou a madrugada, não sei aonde, tá, mas falava, aí eu ligava, aí a gente falava, e eu acho que o chorão, meu, ele ganhou muito dinheiro, de repente, assim, ele não tinha nada, e de repente caiu assim na época, vai, 100 pau na conta dele, 100 mil reais, e aí, de repente ele viu, que ele podia fazer um monte de coisa, e a partir daí, eu acho, na minha cabeça, que ele foi um pouco corrompido, sabe, por interferências maléficas, aí, que entraram na cabeça dele, que fizeram ele pensar de uma forma que não era bem daquele jeito, mas eu não era a intenção dele fazer isso não, eu acho que foi mais essa coisa mesmo do assédio e da fama, né, repentina, de ter dado tudo certo, pô, eles estavam na Disneyland e não sabiam, sabe, assim, eles estavam no lugar certo, na hora certa, tinha eu, tinha o Rick, tinha a gravadora, tinha o disco, que era do caralho, tinha as músicas, tinha a vontade de todo mundo fazer aquilo estourar, porque só tocava Raimundos no rádio, era uma época que a única banda que tocava no rádio, é Raimundos, um pouco de capital inicial, mas Raimundos estava papapá, bombando, e ninguém aguentava mais ouvir Raimundos, não que seja ruim, é do caralho, mas, pô, precisava de alguém, né, pra rebater e tal, e apareceu o Charibato, é, tu não sabe o que que aconteceu, fodeu, aí fodeu, o cara é maluco cantando, ninguém ouvia direito, o que que ele tá falando, saca, meu, é, porque era foda, aquilo é novidade, aí a partir do coroé comer, aí que que veio, veio Gui Meu Anel, começou a tocar um monte de música no rádio, uma atrás da outra, não é, aí o Proibida pra mim estourou, estourou pra caralho, o Proibida pra mim, do primeiro disco, né, era demais, é, e aí já era a hora de fazer outro disco, aí veio Zói de Lula, veio Te Levar, depois foi pra Globo, né, é, Te Levar já era o segundo disco, já foi, da Malhação, Faustão, ficou um tempão na Malhação, essa música, Malhação, oito anos, é por aí, acho que é, uns oito anos, oito anos, ficou sendo a abertura da Malhação, e ele ganhava? Ganhava, todo mundo ganhava, ele ganhava mais, porque ele era o autor da música, com o Marcão, nessa música, então é aquela coisa, autor ganha mais, quem tocou, quem participou, quem produziu, todo mundo ganha, né, então era bom pra todo mundo, era do caralho, enquanto o Chalibral fazia sucesso, era uma coisa, muito legal, pra gente, porque a gente via o reconhecimento do trabalho, o suor, porque não foi à toa, não é que negou aí, de um dia pro outro, teve um puta trampo em cima, teve um, saca, teve uma parada forte, teve uma estratégia de marketing, teve muito dinheiro gasto, o Chalibral tava com 300 mil cópias vendidas no primeiro disco, a gravadora não tinha empatado a grana que eles tinham colocado ainda, pra você ver, então, ah, porque a gente vai e vem pra recuperar no segundo, ok, se vai, se vai, então era uma coisa assim que, porra, não é fácil, aí vem o segundo disco, é uma estratégia, né, é, aí a responsabilidade é maior, porque você vê o segundo disco, que tem que ser melhor que o primeiro, ou a altura, né, se você fizer um disco pior que o primeiro, acabou, 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 e tipo assim, você acredita, porque eu vejo, por exemplo, vai, Capitão Inicial, Jota Quest, entre outros, eles não ficam lançando músicas novas, eles vivem do que eles foram, você acha que o Chorão hoje, ele estaria lançando músicas novas? Eu acho que sim, e quer saber mais, eu acho que ele tava, estaria flertando com o funk hoje, eu acho, porque ele é muito safo, ele ia perceber a parada, ele ia ficar amigo de todo mundo, ia chegar, e ele ia arrebentar, e se ele tivesse aí, ele tava nos clipes da Anitta, com certeza, Anitta nos clipes dele, é, e o Pablo Inicial e o caralho, saca, sem preconceitos, e os caras tem um pouco a respeito pelo cara, né, tem, 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 o cara, ele é, ele é ícone de uma geração, velho, aliás, de duas, saca, pô, foi 20 anos, 20 anos, de banda, de banda, não, de banda foi mais, 20 anos de sucesso, saca, um atrás do outro, qual era a referência que ele tinha musical, como ídolo, na época? Em que época? Na época antes dele explodir, que ele falava puta, esse eu amo. Ele gostava muito de uma banda que se chama Suicidal Tendencies, que era a maior influência do Charlie Brown quando eu conheci eles, e passou a perdurar essa influência nos discos que vieram depois, saiu um pouco disso e depois voltou muito pra isso, saca? Então essa é uma banda que ele gostava, e ele gostava de todas as bandas de skate rock, Pennywise, saca? Essas bandas que às vezes ninguém conhece aqui, que faz sucesso no universo do skate, né? Uma tribo diferente, E ele pegava tudo isso, saca? Então eu acho que ele, e outras coisas também, porque ele começou a ouvir Jorge Ben, ele começou a ouvir, fica claro, né? As influências nas músicas, né? Às vezes aqui. Tipo assim, a partir do momento que ele começou a estar nesse meio, e ganhar todo esse respeito, ele teve contato e começou a conhecer essas bandas, e muitas outras músicas que ele gostava. Você lembra de alguém que ele conheceu e falou, Puta, esse cara, eu nunca pensei que eu fosse conhecer, ou ele é o máximo, ou alguma coisa assim? Ou que ele se emocionou quando ele conheceu? Puta, eu fui, quem foi, cascista? Ele ficou ansioso pra conhecer? Ah, tem uns caras aí, mas agora, quem, quem, quem? Que tocou ele, ele falou, nossa. Ah, ele, ele tocava com muita, com a Tim Maia, por exemplo, era um cara que ele, que ele gostava muito e... Quando ele conheceu, ele... Não, não conheceu porque já tinha morrido. tá certo. Mas ele gostaria de ter conhecido, ele gostava muito de Tim Maia, saca? Ele, é que eu falo dessas coisas, eu gostava de Jorge Bem, mas dos ídolos, mais, mais, dos medalhões e tal, saca? E, mas tem muita gente que ele admira, que ele conseguiu fazer uma, uma coisa legal, porque ele queria, tipo, a Vanessa da Mata é uma, ele quis fazer um negócio com ela, porque ele gostou, e ela também, quer dizer, mais ela, né? Porque até então, ela era um ícone do, da música popular brasileira, que abre um leque maior do que o, o Charlie Brown, que é uma molecada que gosta, e tal, não sei o que, quer dizer. nicho maior, né? É. Por exemplo, ele conheceu o Mano Brown? Conheceu, ó, já o Mano Brown, é, conheceu, e ele? por isso que eu tô falando, às vezes me foge, me foge quem, assim, porque a gente fica, tipo, ele teve essa admiração, ele teve esse impacto, teve um pelo outro, e o Mano Brown também, sabotagem também, que ele gostava muito de sabotagem, né? E, e, e era recíproco, saca? A gente fez um disco, o terceiro disco, nadando com os tubarões, que foi o pessoal do rap inteiro lá, no hip hop, da época. Demandus Crimin, Demandus Crimin, Homens Crang, Homens Crang, e o caralho, é, era, 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 Negra Ali, que era do ECO, nossa, que legal, e foi daí que, que a coisa foi, fluindo, fluindo, e desmembrou, e os caras do Radicorp, foi o, foi o Badawi lá, é, fazer uma parada disso, foi o Raja, lembra do Raja? Raja, Raja, foi um monte de gente, Raja é só criação também, é, é, o Raja é a gente que inventou, o Raja e Cabão. A gente fala rapidinho, nós vamos gravar um clipe, aí eu levei, lá na Paulista, Demandus Crimin, tava, todos esses caras, aí, acho que era fogo na bomba, a música, aí ele chegava assim, e roubava os caras, nós ficamos jogando, numa cena assim, jogando carteado, alguma coisa, o videoclipe, aí chegava, e catava o dinheiro dos caras, aí chegou o Mário, e o cara chegou, e falou, mano, esse cara não pode chegar aqui, e roubar nós, você é bandido, o cara, mas quem vai gravar essa cena aqui, rapaz, ele teve que mudar a cena, é, mas é, mas é lógico, tem essa coisa, e foi ele que criou essa ideia, de ele roubar ou não, ele tava gostando, entendeu, aí ele falou, não, não é assim não, você não vai chegar aqui, vai fazer de cima, tipo desmoralizar, os caras bandido, mas, é, às vezes também é uma coisa, que nem o cara tá se ligando, não foi da mente dele, nem nada, acho que ele fez pra, tipo a brincadeira, né, os caras não gostaram, não, assim nós não vamos, não, e ele cantou mudando totalmente, com a Ivete Sangalo, É, mudando, como é que é? Mudando totalmente De estilo, ele cantou com ela Foi com a Ivete Sangalo, foi com quem mais? Eu nem lembro mais Foi na Xuxa, Ivete Sangalo Angélica Não, mas ele não Ela tá falando cantar com ele No palco? Acho que ele encontrou com ela em algum festival Mas não foi nada Ah, não foi um show Acho que ela chamou ele Pra ele cantar com ela, alguma coisa assim Ah, entendi, tipo Nada combinado Eu procuro esse vídeo Eu vi esses dias Ele regendo os caras Nossa, ele tava muito louco nesse vídeo Em Salvador, no Pelourinho Ah, tem isso aí? Tem, eu já vi E nunca encontrei E nessa daí ele fica Então, você viu o que? Viu ou você viu isso? Não, eu vi isso no YouTube Só que eu nunca mais achei E eu já coloquei lá Chorão Regênio Tinha balada Alguma coisa assim Não achei nada E outra coisa Tocou com aquele do Nobre também? Pode crer Né? Casa do Samba Então tem muita coisa aqui Muita história, né? Ninguém sabe essas coisas Ninguém sabe É porque faz uma participação Por isso que eu falo que ele flertava com todas essas coisas E tudo isso aí fazia bem pra ele Pra música dele e pro... Pro escrever dele Pra letra dele, sabe? Dava muitos insights É, exatamente Porque ele... Pô, ele começou a fazer músicas mais leves Ele começou a fazer tipo Ela Vai Voltar, né? Ele começou a fazer... Ela Vai Voltar Só Os Loucos Sabe Ah, ah Começou a fazer outras coisas Mais pra MPB Porra, tem... A gente no... Tocava Samba Macossa Né? Que era... Que era... Que que era? Chico Sainz? Samba Macossa? Eu acho que era E aí tocava uma música Oba Lá Vem Ela Que era do Jorge Ben Jorge Ben, é Também tem... Quer dizer, tem muita coisa Que ele... E ele que levava Os caras a fazer isso Ah, ah Porque nego... É só rock'n'roll, né? Os guitarristas Só querem saber tocar rock'n'roll E o pessoal do rock'n'roll Aprovava ou achava estranho? Aprovava, não Ah, deve ter um outro aí Que chiava o caralho Mas era bem minoria Mas é porque era ele, né? Eu acho que é Porque ele dominava Porque ele dominava O Chorão Mandava uma gravadora, velho O Chorão mandava No presidente da gravadora Cara, né? Ele falava pro cara E o cara fazia Se ele não fizesse Ele falava Então eu vou sair Foi móia Aí o cara não queria Que ele saísse Porque ele é o cara Que vendia disco lá dentro Saca, meu? Acabava acatando Lógico Saca, o que ele tinha pra... Ele é o dono da bola, né? Exatamente Essas coisas É difícil aparecer outro É que dá É difícil aparecer outro Porque igual a ele Não tem Como ele também não é igual Ao outro Que vai aparecer Que pode ser que... O problema É assim O cara ser polêmico Hoje Dentro do mundo Que a gente vive Saca? Tem uma... Uma... Uma parada assim Quando o mundo era mais livre Que nem na nossa época A gente podia fazer coisas Que hoje Você não pode nem pensar em fazer Saca? Você não tem mais espaço pra isso A população é o dobro O triplo Saca? Tem muita... Quer dizer... Não tem nem o cenário Nem pessoas afins Eu acho Então quem é o ídolo de hoje? É a Anitta Que vai lá e fala de sexo Fala de... Mas o que eu acho ruim É que eles banalizam Relacionamento Mulher E a juventude A juventude Só quer saber De quica aqui Quica ali De quatro Só quer saber disso E ai de quem falar Mal Mal Disso Vai se fuder Saca? Porque a maioria Tá querendo isso Saca? E não é só aqui não Lá fora também As músicas são assim O hip hop lá fora Sempre foi isso Ou fala de putaria Ou fala de droga Ou fala de gangsta Ou fala dessas coisas Caramba, né? Então é tudo isso Mas assim, ó Muda na outra parte Do chorão O cara morreu E até hoje ele vive Né? São poucos Que acontece isso Por exemplo Raul Seixas Eu acho que também Era um cara Também Tem uma legião Não toca Não toca Porque o Raul Seixas Morreu em 1970 É Rapaz não tem Saca? Paz de 70 80, 90 2000, 2010 Faz 50 anos Também não foi 70 Não foi em 80 Como é que foi? 70 também não Caralho Acho que foi Foi em 80 80 e muito Chegando por 90 Agora É, isso Então Vai chegar uma hora Que o chorão Vai ser um ícone Igual o Raul Seixas Foi O Tim Maia A mesma coisa De vez em quando A merda É que esses caras Morrem, velho Puta que pariu Podia, saca Dá um jeito De ficar aqui Mais um tempo Sabe? Ou não ser tão maluco Ou achar que O cara acha que é de ferro Toma tudo Faz tudo E tal Acha que vai Ficar de pé Não dá, né, meu? E é uma pena, né? Tipo, o Raul Seixas Vai, os últimos shows dele Não aconteciam É, tipo isso Mas o que você quer? Todo o cara que se entrega a droga É É isso Ele pede identidade O Jim Morrison foi assim Quem? O Jim Morrison Jim Morrison Não, mas ele fala O James Joplin foi assim Ele fala Aquela moça lá A Whitney Houston Foi assim A Wayne Winehouse Foi assim Quem mais que foi assim Puta que pariu Que foi assim Chorão O Michael Jackson Foi assim O George Michael Foi assim O Cazuza O Cazuza Foi assim Não, não foi Pelas drogas É droga Mas também Você falou É, tava lá Não Da nóia Da brisa Quer dizer Porra Tem muita gente Que faz sucesso E consegue ter um equilíbrio Onde o cara Lembra Que o corpo dele Não é de ferro Saca? Não, o cara não lembra Não Ele falou assim Que existem alguns Que lembram Alguns que lembram Que consegue Tipo Dar um break Eles aí infelizmente Não lembraram E viraram ícones Saca? Eles viraram Tem muita gente Se aproveitando Do que eles fizeram Saca, meu Ganhando Porque, sabe E o cara Não precisava ir Não precisava Não precisava Porque foram todos novos, né É, o cara não morreu de velhice Porra De morte morrida, né É Morreu de... Então, uma amiga Uma vez falou uma coisa Que eu fiquei com isso na cabeça Essas pessoas Que vivem muito intensamente É como se elas estivessem Vivendo duas vidas Em uma só Por isso que morre novo Ah, eu não sei Eu só sei que... Pô, a gente já teve amigo Assim também Que era porra Que era vida louca Assim De ir até o último E tal E não ter, sabe Morreu Deu com grana Morreu? Morreu Deu com grana É muito tenso Muito tenso E achar que vai conseguir Que vai fazer Eu acho assim Que na época A gente teve sorte, viu Não, nós somos sobreviventes É Cleber Atala, por exemplo Nós somos sobreviventes Você Podia já ter ido Várias vezes É, porra Uhum É Alguma coisa também brecou, né? É, mas tá aqui E lá ninguém brecou Nada brecou Não Brecou, mas ele teve consciência E seguiu uma trajetória É Que ele acabou Pô, seguindo aquilo Superando, né? Superou Superou E teve sucesso Saca? E tá aqui, ó O que a gente fez, né? O outro Cleber Saca? É o Cleber de hoje Graças a Deus Foi o melhor término Não, eu quero Eu queria um Ah, ele não vai tocar, né? Não vai Cleber, pensa alguma perguntinha Que você tenha De curiosidade dele Pode ser de intimidade De música Dele Pessoal Que você Ou que você já perguntou Ou que você nunca perguntou Mas que você acha Que seria interessante Estar falando É Agora aguenta, hein? Complicado, hein, meu? Eu não sei que pergunta Ele vai fazer Alguma pergunta Você quer fazer uma pergunta pra mim? Não, eu não quero Eu quero só relembrar Então vai Ele lembra alguma coisa Ele me lembra Ele me lembra Itaiaem Praia O pai dele Fazendo churrasco na praia A gente indo pra praia Franca Muita história Muita história Momentos, assim Marcantes na minha vida Lembra aquela vez Que a gente tava Você tava voltando Do clube de campo Com aquele O Palá Vermelho Que aconteceu Você tava dirigindo Ele falou Deixa eu ir tocando Eu falei Tá bom Ele já tinha mais de 18 Não Não, você tinha Tinha, ela tinha 19 Sei lá 19 A gente Não, eu tinha Não, isso foi O Palá Vermelho Foi em 83 O Palá Vermelho Foi em 83 E o cara parou a gente Ele tava dirigindo E a gente vinha do clube de campo A milhão, né? Era uma estrada De mão única e tal Mas era uma serra Tava até chegar na cidade E puta que pariu As puta descida E lá na entrada da cidade Tinha uma polícia rodoviária E ele veio a milhão E o cara flagrou ele Lá descendo, né? E já sacou Foi pro meio da pista Mandou parar E aí? E aí? E aí? Você não lembra o que aconteceu? Não lembro Pô, eu tive que chamar meu primo, velho Que era amigo do guarda Amigo do guarda Mas como que naquela época você chamava? Você não tinha celular? Não, porque eu liguei do... Do orelhão? Do povo rodoviário Do povo rodoviário Era tipo isso Era, pô Franca naquela época Era muito pequena Era uma cidade pequena Era tipo lá em casa Todo mundo se conhecia Aquela coisa Era quase um... Era carnaval Era carnaval Era carnaval E a minha família é de Franca Então a gente ia pra Franca Passar as férias E eu fui levar Levava o Cleber De turbolagem Toda hora Era carnaval Era... Todos os bairros A gente tava lá Sábado de Aleluia Várias namoradas Só loucura Só loucura A gente disputava Namorava com as primas dele Sério Era muito legal Aí pra descontar Você namorou a irmã Foi, eu namorei Não, eu acho que já tinha passado Foi uma época de ouro Assim, muito legal Puta, então aí também era legal Muito legal Fica pra praia Aquela época que a gente Com o Fernandinho A gente parou Do carro na calçada Do Maluf E fomos tomar Uh, daí veio o guarda De novo o guarda Aí o moleque chegou e falou Pô, a casa do meu tio Aí ele falou Você é sobrinho do Maluf 100% de horas Todo mundo pra delegacia Ah, ele falou Que a casa era dele E era do maluco E o cara, é E o cara pegou E levou a gente embora Que botou o carro Saca, pô Puta, aquela coisa São coisas pra sempre, né? Muitos inesquecíveis Nossa, tá deu Cléber, adorei o papo Ficaríamos mais horas Mais horas Dois cartões Já duas bateria Tá, olha aí, mano Que legal Tem mais história Que a gente não lembra Vai lembrar Quando você estiver lá Fala, puta, meu Esqueci de falar isso De falar isso aí Mas é isso Então dá um tchauzinho com você Obrigado, Iana Obrigado, Tadeu Aê Dá um tchauzinho, Tadeu Obrigada Pra falar a verdade Ela tá É o primeiro entrevistado dela É, eu falei Tem que ser o Tadeu Pô, que honra Nossa, falei mesmo É o primeiro entrevistado dela Que legal Que eu não vale Não, você não Como não vale? Não, você vale, né? É assim Mas eu não sou o primeiro entrevistado dela É diferente, né? Entendeu? Eu sou de casa Ela treinou com você Pode falar É Você tá sendo primeiro E ela vai postar lá Sem edição, sem nada Não, é Porque eu prendi com ele Até porque eu não tenho saco pra isso também, não Vou só fazer em partes Pra não ficar muito grande Vou colar uma pista, galera Oba! É isso aí É isso, gente Obrigada Como que desliga, Cleber? Aperta